E o programa de hoje começa com o caso de violência política na cidade de Paulistã, na cidade que fica a 470 quilômetros de Teresina. Um major da polícia militar foi afastado da corporação por ameaçar opositores políticos com uma arma de fogo. Danilo Eliezer tem os detalhes. Danilo. O vídeo mostra o momento em que o major Genivaldo Neri caminha de braços dados com uma mulher e com muita violência quebra o retrovisor de uma caminhonete parada em via pública na cidade de Paulistana. Em seguida, ele saca uma arma de fogo e aponta em direção ao veículo. E depois se aproxima. A mulher tenta apaziguar a situação, mas o major está relutante. Nesse momento, quatro homens descem do veículo e a filmagem se encerra. Em um segundo vídeo, ele tenta abrir uma das portas do veículo, mas é contido por algumas pessoas. Em certo momento, ele acaba deixando cair a arma, que é recolhida por um homem. Os quatro homens que estavam no veículo e foram ameaçados pelo major registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil de Paulistana. Na delegacia, as vítimas afirmaram que as agressões e ameaças tiveram motivação política. Segundo o boletim, um imóvel que aparece no fundo das imagens, onde foi guardada a arma do policial, se trata, na verdade, do comitê do prefeito de Paulistana e candidato à reeleição, Joaquim da Farmácia, do PSD. Devido à repercussão do vídeo, o major da Polícia Militar foi afastado preventivamente pelo Comando-Geral. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí afirmou que tomou conhecimento do caso através de vídeos obtidos pelas redes sociais. A nota ainda afirma que o Comando-Geral da Polícia Militar determinou prontamente o afastamento preventivo do policial. Está aí, né? A Polícia Militar, através do próprio comando da polícia, já indicou que esse caso seja levado até a Corregedoria para apuração, mas de forma preventiva. Portanto, o major envolvido nessa briga que você está vendo aí já foi afastado dos quadros da polícia, quer dizer que ele é o major da ativa, né? E é um oficial, é alguém que a gente espera que tenha um mínimo de controle emocional, ainda mais armado, e foi necessário que ele fosse contido por uma mulher e depois por um grupo de homens ali na cidade de Paulistana. E todo dia, tudo agora está com uma câmera, né? Hoje é possível a gente acompanhar em loco tudo o que está acontecendo. Às vezes a gente ouvia dizer de casos assim, agora não. A gente tem aqui as imagens que é difícil dizer que não foi isso que aconteceu. E se aconteceu em frente a um comitê, e se o relato diz que tem a ver com questões políticas, e a gente está nessa semana que é tão tensa, né? Está aí mais um caso de violência política, Eliezer. Lamentável. Política é para quem tem equilíbrio, é para quem sabe conviver com as diferenças. Então, se a pessoa não tem controle emocional, não sabe ser contrariada, o ideal é que não se envolva com política de maneira nenhuma. Porque na política há um campo aberto para o debate de ideias, para a discussão de situações, propostas, articulações, enfim. E isso é para quem sabe conviver com as diferenças. É lamentável, principalmente quando o comportamento agressivo, violento, desproporcional vem de um oficial da Polícia Militar. Um oficial superior, inclusive o major da Polícia Militar, que deveria dar exemplo de condução de situações e de repente reage dessa forma. Acerta o comando ao fazer o afastamento preventivo, que isso seja de fato punido, disciplinado, de uma maneira exemplar, para que não se repita. Porque a função do policial militar é exatamente garantir a proteção e não representar um perigo para a sociedade. É triste, né, Wesley? A gente está falando sobre esse tipo de ação no interior do Piauí, vindo de um agente da lei. Sim, esse é o agravante, principalmente porque vem de alguém que deveria manter exatamente o autocontrole e a segurança das pessoas, independente da questão política, mas ele deveria manter a segurança das demais pessoas. Porque é para isso que ele se comprometeu quando chegou a Polícia Militar e principalmente quando chegou a um cargo de oficial. O fato é que cenas como essa e as agressões políticas, elas não estão acontecendo de forma isolada. Isso tem sido algo que a gente tem trazido muito aqui na bancada, casos de violência, de ameaça. Olha só quantos já estão sendo durante esse período eleitoral. Realmente é uma coisa absurda. Não à toa que nós falamos aqui na semana passada que o Piauí é o terceiro em todo o país número de casos de violência contra candidatos. Então, é realmente algo que é impressionante. E está na hora de dar um freio nisso. Portanto, a Secretaria de Segurança e o Comando da Polícia Militar agiu corretamente e rápido para conter esse tipo de abuso. E que eu espero que fique apenas nesse senhor aí. Obrigado. Obrigado.